E aí pessoal, vou mostrar aqui a GS1200 Adventure Triple Black 2018, colocando a venda, está com 49.500 km, fiz ontem a revisão com 49.500 km, então a próxima revisão é com 59.500 km. Ela tem os baús laterais que eu instalei aqui da GIV, o Trek Outback, tem 47 litros os laterais, esse aqui tem 58 litros, espuminha aqui foi R$ 450,00 da GIV também, para encostar ali, muito confortável. Cabe dois baús aqui atrás, dois baús, dois capacetes, eu sempre ando com esse vazio, você para nos lugares, coloca os capacetes, aí fecha, não tem que ficar carregando, os baús laterais grandes, cabe tudo que você precisa, se precisar tem um espaço extra aqui, então aqui espaço não falta, não dá para ir longe. Hoje, instalação que eu já coloquei aqui, que eu só vou mencionar, está incluso tudo, protetor do foral de milha, o apoio de pé aqui para descanso, então quando eu fui para o Atacama, ou isso aqui que é um lugar louco, coloca os pés para cima, vai igual os caras lá de Harley, essa tampa aqui também, ela protege contra o respingo do pneu, e diminui o calor do escapamento aqui para o passageiro, está com um protetor de radiador, instalado aí também, o farol está zero aí, assim que eu comprei, coloquei o protetor aqui, tirei para mostrar, essa bolha, ela é uma Puig Fumé, estendida, a original é mais ou menos até aqui, ela é maior assim, e coloquei esse defetor aqui, o defetor ele quebrou com um pássaro preto que eu trombei com ele, voltando do Atacama, isso aí é uma lembrança que eu trouxe de lá, deixa eu ver aqui, não tem mais nada que mostrar não, pneu novo, acabou de revisar, é pegar e andar, mostrar aqui, mostrar aqui ligando a moto, chave, está com essa proteção aqui de alumínio, bem legal de couro, película aqui, coloquei uma película de vidro na tela, está uma manchada aqui, mas é a película que está por cima aí, deixa eu mostrar aqui, ó, revisada ontem, próxima revisão, 9547 quilômetros, toda perfeita, não tem nenhum defeito, tudo ótimo, eu tenho essa, esse balde, esse balde tanque aqui, Bolsa de tanque Da SWTEC Eu não estou colocando Negócio não, se quiser contar Mas ela é de encaixe rápido Colocou, encaixou E isso vai embora Aqui tem bolsinha De chuva Para tampar Muito espaço aqui, lugar para sair fio Para desencaixar é só puxar aqui Deixa eu ligar a moto aí Um minuto